O samba na nossa quadra, será que eu vou ficar contigo? O samba que vai tocar é a nossa música Sua vida e toda a comunidade Contra a nossa terceira semana Pra curtir a onda e contra a nossa música Seja parceira, confiamos no cinema A gente ama aquele mesmo menino Se eu tiver só no posto, mora a gente vai me ver Porque você se relaxa e me luta ainda nem a muda Que é diferente disso tudo que você quer Porque eu já sei que está contigo Quando eu resolvi até Eu senti o seu olhar Como não existe, mas não existe Que é o desenho, que é a vontade Ah, 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 ah O disco já me vai tocar E a sua música se pode E toda a comunidade Que se encontra Pra conseguir a unidade A nossa vendida Se você está feia O que eu amo a você é meu A gente ama que é o mesmo tema E hoje é o teatro E hoje é o teu nome A gente vai cair em mim na tela E nunca você não relaxa E vem cair na minha onda É diferente de um futuro E você viveu com o lugar E você se encontra Com o tempo de me parar Se eu sentir o seu olhar Eu não amo mais É diferente, não existe É o desejo, sim, a mulher E você viveu com o lugar 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 Música Sempre seja feira, sempre seja feira Sempre seja feira, sempre seja feira Sempre seja feira, sempre seja feira Sempre seja feira Aplausos Foi uma coisa muito interessante